Oi e aí eu comecei a fazer anotações né achei aquilo muito importante comecei a estudar e só tomava ferro nas provas meu irmão só me lascava aí lá tinha classificação isso começou a me incomodar muito nunca tive é a sou um prejudicado sou um coitado não meu irmão você comanda na sua mente você comanda a sua mente então se alguém te julgar como coitado você fala não sou coitado meu irmão dane-se o que estão falando de você entendeu então eu cheguei comecei a me ver em últimos lugares e aquilo foi positivo para mim que eu vi eu sei o fato de eu ser o último da classificação uma motivação para buscar o primeiro foi o último é útil os últimos lá é tinham 40 na sala quadragésima era sendo curió entendeu eu falei meu irmão não sei nada só que aquilo foi as pessoas quando olham isso desestimula isso e para mim isso aí foi o famoso tapa na cara que eu falo ó fica ligado meu irmão acorda ou é agora ou nunca